Bom, a sul-matogrossense Simone Nassar Tebet, que vai completar 52 anos de idade na próxima terça-feira, é bem conhecida da população de seu estado. Filha do ex-senador Ramos Tebet, ela começou sua carreira elegendo-se deputada estadual em 2002. Foi prefeita por dois mandatos em Três Lagoas, sua cidade natal, e vice-governadora do governador André Puccinelli e secretária de governo. Em 2014, Simone elegeu-se senadora, cargo que ocupa atualmente. A senadora ganhou notoriedade nacional na CPI da Covid. Começou com a articulação da bancada feminina, criada no Senado um mês antes da instalação da CPI. Como nenhuma mulher foi indicada por seus partidos para compor a comissão, as senadoras se revezaram para que pelo menos uma tivesse a palavra a cada reunião da CPI. Em diversos momentos, elas tiveram papel primordial na inquirição de depoentes ou na revelação de denúncias. Primeira líder da bancada feminina no Senado. Primeira mulher a presidir a comissão de constituição e justiça, a mais importante da casa. Primeira mulher a liderar a bancada do MDB no Senado, em 2018. E a primeira mulher a concorrer à presidência do Congresso Nacional na eleição do ano passado. A senadora Simone Tebet é atualmente a única mulher pré-candidata a presidente da República. E é com esta senadora de um estado vizinho, aqui do Centro-Oeste brasileiro, que o Chega Pra Cá vai conversar neste momento. Senadora, muito obrigada por aceitar nosso convite e conversar com o Jornal Popular. Obrigada, Cileide. Me permitem seu nome e cumprimentar a todos da sua equipe. Dizer que é um prazer muito grande falar através de Goiás e a partir de Goiás para o Brasil. Dizer que eu tenho um carinho muito grande pelo estado. Nasci praticamente na fronteira, eu também venho de Mato Grosso do Sul, da região leste. Quando venho à Brasília de carro, praticamente tenho que atravessar o estado inteiro, passando por Goiânia para chegar no Distrito Federal. Se me permitir também fazer uma referência especial, lembrando o saudoso Iris Resente, um homem que foi pioneiro no seu tempo, ajudou na redemocratização do país, fez tanto por Goiás, foi colega e amigo do meu pai, então em nome da dona Iris também eu cumprimento todas as mulheres. E por fim, fazendo também uma homenagem saudosa a Maguito, que faleceu vítima da Covid-19, em nome dele, lembrando e deixando aqui a minha solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos para a Covid-19, em nome também desse que foi um extraordinário político do MDB, Maguito Vilela. Obrigada, a senhora conhece bem os políticos goianos, né, está bem informada sobre todos eles, e o MDB, por conta disso, até vive uma situação atípica em Goiás. Mas, senadora, a senhora é pouco conhecida nacionalmente, né, começou com essa visibilidade em função da CPI, aqui em Goiás, a senhora também, né, no estado de Goiás também, começou a ser ouvida agora. Então, eu queria o seguinte, para começar essa nossa conversa, a senhora dissesse, quem é Simone Tebet e o que que, e por que que a senhora almeja ser presidente da República? Pois é, Silêncio, você tocou numa questão interessante, né, demonizaram tanta política por tanto tempo, e só dando espaço para os maus políticos, né, nós presenciamos e acompanhamos recentemente a Operação Lava Jato, que apesar de todos os excessos, fez sim, né, um dever de casa, depurando ou investigando casos de denúncias gravíssimas de corrupção, que os políticos que já estão há alguns anos na estrada, e que fazem o seu dever de casa, que trabalham, que têm responsabilidade, que prestam serviços públicos, acabam não ocupando as manchetes da imprensa. Eu estou há 20 anos na política consecutiva, mas já faço política bem antes disso. Eu sou dos movimentos sociais, desde os 15 anos de idade, pelas diretas já, depois na universidade, no Rio de Janeiro, na faculdade de Direito, depois em seguida acompanhei e participei do Foracolo, acompanhei antes disso a Assembleia Nacional Constituinte, porque fiz direito e sou professora de direito universitário, dei aula por 12 anos de administração, direito administrativo, administração pública. Fui a primeira mulher prefeita, reeleita prefeita da minha cidade natal, Três Lagoas, a primeira mulher vice-governadora, virei senadora da República no Senado, já estou há sete anos, enfrentei uma batalha dentro do meu partido para ser candidata à presidência do Senado Federal, a primeira mulher também, e assumi como primeira mulher a comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam as reformas, as emendas constitucionais e os projetos relevantes. E só na CPI, diante, infelizmente, óbvio, desta pandemia sem precedentes, deste momento de uma crise sanitária que nós, infelizmente, tivemos que viver, é que tivemos uma certa visibilidade. Mas essa é a minha história, a história de alguém que ama a política, porque ama o seu país, sabe que nada é possível fora da política e não pode ficar, depois de 20 anos de mandato consecutivo, de braços cruzados diante da tamanha crise. Eu sou da geração que vi a população sair da miséria, o Brasil sair do mapa da fome. Eu acompanhei todo esse processo, o processo de hiperinflação, de uma finanças públicas descontrolada, sem se garantir um mínimo de qualidade de vida para as pessoas. E agora ver esse retrocesso na pauta econômica, mais ainda, né? Um retrocesso de um desgoverno que não respeita o seu povo, quem pensa diferente, o direito das pessoas, das minorias. Um retrocesso nas pautas civilizatórias de estar diante do maior partido do Brasil, um partido que lutou pela democracia, pelo direito nós estarmos aqui, eu e você conversando, dialogando livremente, sem censura, né? Poder ir e vir, poder defender as nossas pautas e ver tamanhos retrocessos e tamanho risco à democracia, não poderia eu e meu partido ficar parado, ficar de braços cruzados. Então, você me perguntou por que quero ser presidente da República. Primeiro, porque eu venho me preparando para isso e não é de agora. Segundo, porque eu pertenço ao maior partido do Brasil, um partido de centro, e o Brasil precisa mais do que nunca para garantir a estabilidade econômica, para tirar a população da miséria, para matar a fome das nossas crianças, para recuperar o emprego e a renda da classe média, precisa mais do que nunca de paz. Então, temos que acabar com essa polarização política, desse radicalismo dos nós contra ele, de esquerda e direita, quando na realidade não é isso que o Brasil quer, e o partido de centro, como o MDB, tem todas as condições de garantir essa primeira estabilidade política, em seguida a estabilidade econômica, fazendo as reformas necessárias para que possamos sair o mais rápido possível dessa crise. Senadora, a senhora falou do MDB, começou falando do MDB, das lideranças importantes aqui do Estado de Goiás, e, no entanto, o MDB, porque perdeu essas lideranças agora, por questão de morte, o partido perdeu o espaço político, e o MDB se uniu, decidiu fazer uma aliança com o Ronaldo Caiado. Essa aliança MDB-BEM, barra União Brasil, ela está sendo discutida, inclusive, nacionalmente, com uma possível federação. Hoje, inclusive, haverá reunião dos presidentes desses partidos para essa discussão. Eu tinha visto declaração da senhora anterior, dizendo que a senhora achava que essa federação, ela seria mais viável para 2026. A minha pergunta é, a senhora pensa assim ainda, como é que a senhora vê essa discussão iniciada pelo seu partido e pela União Brasil? Eu fui a relatora da PEC que criou a federação como uma forma de nós não deixarmos voltar um instituto, uma forma muito nociva de se fazer política, que é a coligação nas proporcionais. A coligação faz com que você namore um partido, case com o partido até a eleição e, no dia seguinte, se separa dele. Isso é nocivo, isso aumenta o número de partidos com representação dentro do Congresso. Isso faz com que a gente tenha esse presidencialismo de coalizão, do toma-lá-da-cá, do fisiologismo, da corrupção, que a gente não quer. A federação é uma saída, uma saída democrática, uma saída equilibrada para partidos que têm identidade ideológica. Então, sim, a federação, ela ajuda os pequenos partidos que pensam igual a ficar, não apenas na eleição, mas continuar por quatro anos trabalhando e votando igual nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional. Então, eu vejo como um instituto saudável, mas um instituto que une os iguais. No caso, quando eu fiz essa referência para 2026, no sentido do amadurecimento, acho que a federação vai ficar mais madura para 2026, mas não impede federações a partir de agora. Quando eu fiz essa observação, eu fiz especialmente pensando, por exemplo, no PSDB, porque nós temos palanques regionais muito distintos, MDB e PSDB, com candidaturas próprias nos estados, o que dificulta, porque se você faz a federação em cima, quando chega embaixo, algum candidato a governador de um partido ou de outro vai ter que abrir mão. Não é o caso do União Brasil. Na maioria mais que absoluta dos estados da federação brasileira, a União Brasil, antigo PSL, DEM e MDB, não brigam, eles não confrontam nos palanques. É o caso, por exemplo, de Goiás, para governo do estado, a princípio, se fala aí a autonomia total do Danilo, do presidente Vilela, do presidente regional do MDB, para, junto com seus companheiros, decidir os rumos do MDB de Goiás. O MDB nacional não tem, não é da natureza intervir, mas o exemplo de Goiás é um exemplo claro de como dá para se fazer uma federação, por exemplo, com o MDB, com a União Brasil. E ainda que não faça, estão muito avançadas as tratativas para que o MDB e a União Brasil caminhem juntos nessa eleição, porque também, a princípio, a União Brasil não teria um pré-candidato à presidência da República, o que facilita a conversa, diferente do PSTB, em que, a princípio, tem um pré-candidato e nós respeitamos, obviamente, essa autonomia do partido. Ontem, o governador Ronaldo Caiado concedeu uma entrevista ao Jornal Popular e foi perguntado se essa federação significaria um apoio dele, particularmente, à sua candidatura à presidência da República. Ele disse que não se pode passar o carro adiante dos bois, não quis fazer um compromisso e disse que primeiro tem que pensar na federação. Agora, eu pergunto para a senhora, o MDB vai colocar como uma condição para que seja feita essa federação que a candidatura da senhora seja aceita pelo outro partido? Não, Sileide, nem poderíamos, vou usar, já que o querido amigo, foi meu colega senador aqui comigo, Ronaldo Caiado, colocou, muito bem colocado que não vamos antecipar os acontecimentos antes de estarmos diante de uma possibilidade mais concreta e efetiva dessa federação. Eu também aproveito para dizer que, independentemente de uma federação ou de União Brasil caminhar conosco num apoiamento, isso não pode ser colocado nem de um lado nem do outro, nem numa candidatura minha à presidência da República e nem uma candidatura de um possível candidato do União Brasil. Agora é hora de traçarmos metas numa caminhada conjunta, inclusive para uma ampla formação de parlamento. Uma União Brasil com o MDB é uma bomba atômica positiva, só que do bem, a favor de uma governabilidade para o próximo presidente da República. Nós estamos falando de dois grandes partidos que poderão fazer a maior bancada dentro do Congresso Nacional. Isso é muita coisa, isso fortalece a democracia e dá estabilidade que é tudo que o próximo presidente da República precisa. Eu acho que esse é o principal ponto. E o segundo ponto é que sim, estaríamos apoiando um candidato de consenso ou do MDB ou do União Brasil a princípio hoje do MDB que é o nome que nós temos, que é o meu nome como pré-candata. De qualquer forma, nós vamos trabalhar se houver essa federação ou esse apoiamento óbvio para que o meu nome seja o nome a ser apoiado a partir das convenções de juros. Senadora, só esclarece aqui do ponto de vista legal. Feita a federação entre União Brasil e MDB, os partidos precisam ter um candidato só a presidente da República ou pode haver, digamos, neutralidade, um candidato avulso de um partido? Não, é necessário que se apoie o candidato majoritário e, consequentemente, que os estados não possam ter dois candidatos a governador, um só apoiado pela federação. Por isso que nós temos duas saídas, ou a federação ou um apoio nacional a uma única candidatura, mesmo sem federação, para facilitar palanques regionais de terem dois candidatos. Mas está bem adiantada a conversa, queira Deus que ela se concretize, os dois presidentes dos partidos nacionais, do MDB, do Nome Brasil, se dão muitíssimo bem e, como eu disse, a princípio, nós não temos muitos problemas nos palanques regionais. Bom, a senhora tem defendido uma convergência aí do centro democrático, mas eu ouvi a senhora dizer que acho importante os candidatos trabalhar independentes até maio, junho, e que essa conversa ocorra a partir de junho, essa conversa de uma possível convergência. diante das pré-candidaturas existentes hoje, a senhora acha que isso é possível e com quais candidatos a senhora vê essa possibilidade de convergência? A convergência tem que se dar pelo centro, um centro democrático. Hoje nós temos o PSDB, hoje nós temos o Podemos, nós temos o MDB, nós temos o Cidadania, nós temos o Novo, nós temos alguns partidos com pré-candidatos, outros já foram ficando pelo meio do caminho, nós sabemos se o PSD de dado também vai apresentar o seu candidato. Agora é a hora de nós nos apresentarmos ao Brasil, nos tornarmos conhecidos e falar daquilo que verdadeiramente importa. E só lá na frente verificar quem é o candidato que tenha simpatia, que tenha atenção do eleitor. Escolher agora um nome, não ser um nome que a princípio toca o coração das pessoas, que leve ao eleitor sinceridade, propostas que realmente atendam os seus anseios, vai fazer com que o Centro Democrático não chegue no segundo turno. O objetivo do Centro Democrático é estar no segundo turno e se tornar, obviamente, a partir daí, qualquer nome que chegue ao segundo turno chegar ao Palácio. Hoje, nós temos um problema em cima dele que nós temos que falar e dialogar. Nós estamos diante de um verdadeiro desastre social. Esse desastre social significa que nós estamos com os maiores índices de desemprego do Brasil. A classe média achatada na sua renda fruto de uma inflação que já chegou a dois dígitos, eu tenho que explicar para as minhas filhas que já têm mais de 20 anos o que é inflação. Nós temos que explicar para uma geração que nasceu antes de uma inflação descontrolada como a nossa. O dólar subiu, os juros subiram, 70% da população brasileira de alguma forma está endividada ou no cartão de crédito ou no cheque especial ou porque está com atraso no pagamento das suas contas ou a dona de casa ela vai ao supermercado cada semana e ela traz o mesmo valor menos produtos. A gente não pode desconsiderar o caos que nós estamos vivendo econômico onde não precisa ir muito as famílias mais pobres ou compram arroz e feijão ou compram óleo de cozinha que subiu 100%, repito, 100% praticamente em praticamente um ano. Falar na conta de energia e no combustível que aí no efeito multiplicador gera inflação sobre inflação porque tudo depende do combustível, tudo depende da energia elétrica. Então, diante desse caos da pobreza e da miséria extrema onde famílias mais pobres têm que escolher entre pagar o aluguel ou colocar comida na mesa e a gente está vendo por conta disso famílias inteiras com barraco, com barracas nas praças públicas nas grandes cidades para poder minimamente ter o que comer, diante desse caos é hora do centro democrático e é isso que eu estou me propondo apresentar saídas para o Brasil e a primeira delas é garantir realmente através da pacificação segurança institucional segurança política para fazermos as reformas que precisam ser feitas. O Brasil precisa voltar a ter credibilidade junto ao mundo, junto aos fundos internacionais que tem mais de 40 trilhões de dólares para serem investidos no mundo e no Brasil, querem investir no Brasil que o Brasil está em liquidação, o Brasil hoje é um país barato para quem tem dólar e não investe porque tem um presidente da república que flerta com o autoritarismo, que ameaça as instituições democráticas, que ameaça a imprensa livre, que confronta o Congresso Nacional e o Judiciário e que não governa. Não tem um projeto de país para dizer nós estamos em crise por conta também da pandemia e nós vamos sair com essas e essas medidas. nunca apresentou e não apresenta uma reforma tributária ao Brasil, deixando o Congresso Nacional fazendo o seu dever de casa. Então, dentro de tudo isso, é preciso, nesse momento, Sileide, que nós percorramos o Brasil, isso que eu me proponho a partir das próximas semanas, semanas para falar do projeto que nós queremos a partir de janeiro de 2023 para tirar o mais rápido possível o Brasil dessa crise social sem precedentes. Pois é, a senhora que falou aí, já usou a expressão que é um desgoverno, é o pior governo do país, a senhora também já falou, mas a senhora já disse que é um governo que conseguiu mudar a mentalidade de uma geração, está conseguindo mudar a mentalidade de uma geração com questões ligadas, por exemplo, aos valores da extrema direita. E aí eu pergunto, é possível falar para esse público que já está sendo tão convencido desse discurso do presidente que não coloca as questões que a senhora coloca aí de renda, emprego, educação, saúde, como prioridade no debate nacional? Sem dúvida nenhuma, quatro anos não são suficientes para destruir a essência do povo brasileiro e a sua história. A história do povo brasileiro, muitos falam que é pacífico, eu nem acho que é tão pacífico assim, a gente tem que reconhecer que nós temos enfim, nós temos mazelas estruturais, inadmissível ainda um Brasil como o nosso, miscigenado, nós temos todos os sangues dentro do nosso corpo, ainda temos o racismo estrutural, temos a misoginia que é também uma outra chaga que atinge a mulher muito fortemente, a gente vê isso na violência contra a mulher, a violência física, a violência sexual, a violência psicológica, então o Brasil não é um país tão pacífico, mas o Brasil sempre teve na sua essência a fraternidade, a solidariedade, o amor às pessoas, nós somos um país solidário, a hora que precisa as pessoas se unem, sejam nas igrejas, seja qual for a nossa religião, seja fora dela, então quatro anos de um desgoverno, de um governo que, repito, tenta imputar uma mentalidade retrógrada de supremacia, de uma minoria em cima da maioria do povo brasileiro, não tem a capacidade de mudar o país, agora me preocupa sim oito anos de um governo como esse, e aí nós vamos ter que ter um trabalho muito sério, um trabalho de diálogo, de reconstrução, e isso passa pela educação, eu sei que todo mundo fala de educação no período eleitoral, só que eu sou professora universitária, eu sou professora de jovens, eu dei aula há 12 anos, eu sei o quanto muda a educação, você colocar um jovem no ensino médio, fazer ele completar o ensino médio, depois dar duas opções para ele, ou ele vai para um curso profissionalizante técnico que em um, dois anos ele está formado para poder ganhar quatro, cinco salários mínimos, ter uma renda de seis, sete mil reais por mês, ou a opção de ir para uma universidade onde ele ali pode se formar e ser um médico, ser um advogado, ser o que ele quiser, nós precisamos reconstruir o país através da juventude e através da educação, isso não é fala de quem está pré-candidata e se é um propósito de vida de quem deu aula há 12 anos e só saiu da sala de aula para poder entrar na vida pública e virar prefeita e ser como fui, a prefeita que mais fez escolas, que mais fez creches, que mais incentivou, inclusive com escola em período integral, pragando o piso salarial de 20 horas e não de 40 para dobrar o salário dos professores, enfim, a saída está através da educação e ressuscitar a cultura, o Ministério da Cultura tem que ser reativado, isso não é custo, isso é investimento, através da cultura bem feita e não precisa de muito dinheiro, a cultura sempre fez milagre com pouco que recebia, também levando lazer, entretenimento, mas ajudando a reconstruir, a recuperar a história do Brasil e tudo que somos, isso é fundamental pra anularmos esses quatro anos de retrocesso civilizatório que foi e que é o governo do atual presidente Bolsonaro. Pois é, agora o seu estado, o Mato Grosso do Sul, assim como o Goiás, ele deu mais votos pro presidente Bolsonaro na eleição de 2018 do que a média nacional, então são dois estados que foram muito bolsonaristas, como é que a senhora fala para esses públicos o que é a sua própria base eleitoral? Bom, primeiro que as pesquisas mostram que, bom, isso foi uma média, afinal o presidente da República praticamente ganhou em todos os estados, mas você tem razão absoluta, são estados mais conservadores porque vêm do agronegócio, eu sou do agronegócio, minha família é do agronegócio, nós sabemos que dentro do Brasil há diversos Brasis e a gente tem que dialogar com todos eles, mas mesmo o agronegócio hoje tem o reconhecimento de que o governo do presidente Bolsonaro, ao invés de ter uma política pública que incentiva, inclusive as commodities brasileiras que estão sendo penalizadas por esse discurso retrógrado do presidente, já está começando a rever, no meu estado mesmo, se nós fizermos pesquisas hoje, o atual presidente já não tem a popularidade do que tinha, isso é fácil de ser explicado, porque inclusive estados como o nosso que vêm do setor primário que tem a sua economia, o que gira a sua economia, o setor primário como carro-chefe, é assim com a pecuária de Goiás e de Goiânia, é assim com a pecuária de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul, é assim com os grãos de Goiás, é assim com os grãos de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste, nós estamos vendo o impacto da fala do presidente que acaba sendo ali atrasando e dificultando as relações comerciais do Brasil com o mundo, especialmente nessa questão ambiental, querendo dizer que ou é agronegócio ou meio ambiente, quando nós sabemos, eu sei, porque sou do agronegócio, que nós do agronegócio cuidamos do meio ambiente, porque destruir o meio ambiente é destruir o agronegócio brasileiro, e ao não fazer a diferença entre a Amazônia Legal, onde há grilhagem, há mineração ilegal, há desmatamento sem proporção que está atingindo o clima do Brasil com o agronegócio sério brasileiro e a agroindústria, colocando no mesmo balaio, ele começa a atrapalhar os negócios dos estados de Goiás, de Mato Grosso do Sul, de toda a região Centro-Oeste e da região Sul do Brasil que alimentam não só o Brasil, mas também o mundo. Senadora, a militarização da política, incluindo as forças estaduais, as militares estaduais, o incentivo à desconfiança nas instituições, no Congresso Nacional, na Justiça Eleitoral, no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, esse foi o norte, foi um caminho, uma escolha que o presidente adotou e vem até hoje insistindo muito nisso. é recuperável isso? Quer dizer, é recuperável, é possível desmilitarizar a política? É preciso recuperar a confiança nas instituições? Sem dúvida, não só desmilitarizar a política, mas também tirar a política dentro das forças armadas. As forças armadas são das instituições brasileiras, a que sempre teve ao lado das igrejas, a maior credibilidade, faz uma pesquisa com o cidadão e pergunta o que ele pensa da política. Ele vai realmente colocar a política lá no rodapé da credibilidade, mas as igrejas e as forças armadas sempre tiveram mais de 90% da credibilidade do povo brasileiro. A partir do momento que você tira das forças armadas essa imparcialidade, esse papel que tanto nos orgulha, e eu tenho o maior orgulho pelas forças armadas brasileiras, que é de cuidar da soberania nacional, cuidar das nossas florestas e das nossas fronteiras, defender o nosso espaço aéreo, estar lá no nosso mar territorial, cuidando e ajudando, mesmo na Patagônia, lá no sul, ajudando na pesquisa, na ciência. Eu tive o prazer de conhecer o trabalho que a Marinha Brasileira tem ali junto com outros estados, buscando na tecnologia e na ciência e na inovação, alternativas para o Brasil. Quando nós misturamos o papel das instituições, nós abalamos, sem dúvida nenhuma, a democracia. Isso é fácil de ser recuperado com qualquer governo sério. Isso efetivamente não nos preocupa. O que me preocupa é ter um presidente da República insensível, que coloca questões muito pontuais acima dos interesses maiores do país, porque tem uma linha de pensamento retrógrada e acha que todos têm que pensar igual e, por conta disso, agora, para fins eleitorais, para poder garantir um mínimo de 25% das intenções de voto estar no segundo turno, continua acirrando essas crises, colocando essas pautas, que são pautas pontuais, que não resolvem o problema do Brasil à frente da fome e da miséria do povo brasileiro. É inconcebível. O Brasil tem pressa. Nós não podemos esperar até 2023 para resolver o problema da fome, para resolver o problema do desemprego, para resolver o problema da diminuição da renda da classe média por conta de uma inflação descontrolada e descontrolada em função do descontrole da boca do presidente da República. Essa é que é a verdade. Eu me lembro no final do ano, quando nós estávamos votando aquela PEC dos precatórios, que, num primeiro momento, queria dar um calote em 20 anos de quem, depois de 15 anos, 20 anos ou 10 anos, foi à justiça buscar os seus direitos pensionistas, aposentados, trabalhadores, servidores, setor produtivo, comerciantes, pequenos empresários e também grandes que tiveram ganhos de causa contra a União, tinham direito a receber depois de 5, repito, 10 anos recorrendo na justiça, transitou em julgado, foi para o precatório para pagar, ele, por conta de fazer favores, de rolar dívidas para poder gastar esse dinheiro num período eleitoral, nos fez aprovar uma PEC dos precatórios, que era para ser, rolar a dívida para 20 anos, nós conseguimos antecipar para 10, e tivemos que votar porque colocou dentro o Auxílio Brasil, ninguém ia ser louco, jamais injusto, insensível de não votar favorável ao Auxílio Brasil. Então, diante de um governo que não tem controle com as finanças públicas, porque o negócio é abrir os cofres para gastar junto com um orçamento secreto, para atender os currais eleitorais das suas bases visando a eleição, nós temos um governo que está destruindo as finanças do Brasil e não se faz social sem fiscal, nós não vamos conseguir resolver o problema do déficit, da habitação, de mais investimentos na saúde que nós precisamos fortalecer o sistema único de saúde que salvou a vida do povo brasileiro, nós precisamos colocar mais crianças nas creches e tem dinheiro no orçamento para isso desde que ele seja direcionado, ou seja, houve um sequestro do orçamento, o orçamento brasileiro foi sequestrado nas barbas do presidente da república, nas barbas do governo federal, o governo federal deixou toda a sorte de má versação do dinheiro público, má aplicação do dinheiro público visando simplesmente um projeto eleitoreiro de 2022 para eleger deputados federais, senadores, o congresso nacional e ele próprio, então assim, não tem como, você me fez a primeira pergunta que está muito relacionada a isso, não dá para, como mulher, como mãe, vendo outras mães, o desespero de outras mães, pode imaginar o choro, a dor de uma mãe ver o choro de uma criança que dorme com fome e a gente ficar de braços cruzados sem fazer absolutamente nada, é uma das razões porque eu apresento meu nome como pré-candidata à presidência da república do Brasil. Pois é, a senhora tocou em uma questão do orçamento, do uso do orçamento e esse sequestro, digamos assim, do orçamento por meio das emendas de relator, certamente é uma das marcas que esse governo está deixando. A grande questão que eu pergunto para a senhora é o seguinte, um outro governo, seja quem for, ele conseguirá resgatar esse orçamento? Eu digo isso porque, como a senhora mesma disse, senadores e deputados estão adorando essa ideia de mandar recursos direto para as bases deles, né? Quer dizer, como conseguir esse resgate no futuro? Cileide, você me fez a pergunta talvez mais importante da manhã, né, ou do dia, porque essa é a grande questão a ser resolvida. Eu já tenho experiência suficiente de quem já concorreu cinco vezes, eu comecei a minha vida como deputada estadual, eu fui seis anos da Assembleia Legislativa como servidora pública e agora já estou há sete anos no Senado, mas acompanhei meu pai no Senado Federal por pelo menos dois mandatos e sei que um presidente da República, ele sempre começa muito forte, ele começa com apoio popular, com apoio popular e apresentando a reforma tributária no primeiro mês, se ela não for aprovada esse ano, que é a grande, a mãe de todas as reformas para resolver esse problema das finanças. Então, de um lado, fazendo a redistribuição do bolo tributário como deve ser feito, para que o PJ, a pessoa jurídica, o micro, o pequeno, o médio, o comerciante, empresário e do agro e do agroindústria, a pessoa jurídica, pague menos impostos, a classe mais humilde paga menos impostos e jogue um pouco mais a distribuição para quem pode pagar mais. Se apresentar uma reforma tributária no primeiro mês, vindo com apoio popular, como sempre um presidente da República vem e não fazendo nada de errado para não ficar na mão da classe política do Congresso Nacional, ou seja, sendo ético, honesto, não tem governo que não dê certo, porque ele vem fortemente com apoio popular e o Congresso Nacional respeita muito isso. Um presidente, ele perde o poder de mando, ele perde o poder de gerir a coisa pública, o orçamento, quando ele fica refém do Congresso Nacional e quando ele fica refém do Congresso Nacional, quando ele perde popularidade. Eu não conheço nenhum presidente da República que não entrou forte. Todas as medidas têm que ser feitas no primeiro ano e se ele continuar dando resultado, ele consegue aprovar qualquer coisa de interesse público. O orçamento vai ter que ser revisto. Eu não sou contra as emendas parlamentares. As emendas parlamentares equilibradas podem até ser aumentadas. Imagina, um senador de Goiás tem 15 milhões para colocar nos quantos? 240 aí? Vamos colocar 256, né? Arredondar 250 municípios de Goiás. Claro que ele não consegue colocar nada. Nada impede de que essas emendas que são emendas impositivas possam até dobrar porque ele vai chegar na ponta. É importante que chegue nas cidades menorzinhas, mas não pode ter um orçamento secreto na mão de meia dúzia de líderes para fazer política do jeito que quer. Tem que ser de forma equilibrada, democrática, transparente, mostrando o senador, não vou citar nome para não ser indelicada com todos, mas eu poderia citar o nome dos três senadores, meus amigos de Goiás, mas os três senadores têm direito igualmente a tanto, colocaram cada um os recursos para tais e tais cidades, para a área da educação, para a área da saúde, para a área de segurança, para a área de infraestrutura, e o cidadão que é o dono do dinheiro ir olhar lá no site, acompanhar, ver a obra, ver se ela foi superfaturada, se ela foi bem executada. Esse orçamento participativo é saudável, porque ele é distribuído de forma democrática e ele chega nos menores municípios de Goiás ou do Brasil, do Nordeste, do Sudeste e do Sul. Agora, esse orçamento secreto, 16 bilhões de reais, um único relator, só para fazer uma conta rápida, para encerrar, uma única pessoa tem dinheiro a distribuir, mais do que todos os senadores e todos os deputados federais do Brasil, estou falando de 600 parlamentares, tem que dividir 16 bilhões do orçamento, quanto um único relator, deputado, tem esses mesmos 16 bilhões. não é possível que isso continue e mais ainda, isso bateu já na porta do Ministério Público e do Judiciário. A justiça, ela pode ser lenta porque ela obedece um rito legal, mas ela tarda, mas ela não falha. Esse escândalo vai ser um escândalo muito semelhante ao que foi o mensalão, ao que foi o petrolão, porque a gente está falando muito do governo Bolsonaro, não vamos esquecer do que foi o governo do PT, não vamos esquecer das mazelas também, de todos os erros que eles deixaram, dos esquemas de corrupção que são até hoje investigados pela Justiça. Senadora, ser a única mulher pré-candidata a presidente da República é estimulante ou é decepcionante? É desafiador e é de extrema responsabilidade. Se eu tivesse que optar por um desses adjetivos, eu diria que é sim desestimulante na medida que é muito triste. sabemos que em uma crise como essa onde se fala exatamente do desastre social que o Brasil atravessa, não ter uma mulher para falar sobre o Brasil que queremos e para quem queremos esse Brasil. Então, ser a única mulher é triste, mas nos dá uma grande responsabilidade de ser a voz dentro do possível de todas as mulheres. Nós estaremos percorrendo o Brasil ouvindo o que elas também têm a dizer. e o Brasil vai ouvir através de mim o que uma mãe e uma mulher quer para o Brasil, porque não é diferente. Independente de ser de esquerda, de direita, da religião que nós temos, da nossa orientação sexual, não tem como. A gente sabe como mulher que o coração de uma mãe é igual. O que a gente quer para os nossos filhos, a gente quer para os filhos de outras mães. Educação de qualidade, uma vida digna, um sistema de saúde que atenda as famílias quando elas precisam, um olhar especial para os nossos idosos, para os nossos aposentados, uma porta sempre aberta em cada esquina para que o nosso trabalhador tenha a opção de ganhar o pão com o suor do seu trabalho. Pois é, a senhora já disse que nós mulheres não precisamos unicamente abrir a porta, que é preciso também elevar a voz, falar alto para ser ouvida. Poucas mulheres se animam a fazer isso e inclusive a votar em outras mulheres. Isso não é uma dificuldade para uma campanha como essa que a senhora vai enfrentar? Se lei de trás para frente, essa questão de mulher que não vota em mulher realmente foi algo que nós tivemos que conviver e trabalhar por mais de 30 anos. Mas nós percebemos nas últimas duas eleições que essa situação mudou. A mulher não tinha visibilidade. Na última eleição, há quatro anos atrás, graças a uma decisão do TSE, a mulher tem o mesmo tempo de rádio e televisão que o homem, coisa que não acontecia. Então ela não tinha visibilidade e as mulheres não sabiam do que uma mulher na política fazia. E isso, só em dados estatísticos, não é retórica, não é conversa, são números. Na última eleição de 2014, aumentou em quase 50% o número de mulheres deputadas federais. Então, essa coisa de mulher que não vota em mulher, ela realmente acontecia no passado, hoje não mais. Mas mais ainda, porque homens e mulheres não sabiam o papel das mulheres na política. Agora nós temos o mesmo tempo de rádio, o mesmo tempo de televisão e a mesma ajuda do fundo partidário eleitoral. Então nós vamos competir, estamos competindo em pé de igualdade. Repito, numa única eleição, isso já fez com que as mulheres na Câmara dos Deputados passassem de 55 mulheres para 74. Inédito, histórico, ainda é pouco, porque nós só somos 15%. A nossa meta é termos 30% de mulheres na política no Brasil, porque é a média nacional. Senadora, bom, a conversa está boa, mas a gente tem que encerrar, né? Eu queria, assim, para encerrar, eu vi que a senhora se classifica como uma política liberal moderada e uma liberal social. Eu queria terminar com a senhora falando sobre esses temas, porque tem a ver com a questão da mulher e tem a ver com esse momento de crise social no Brasil. Sim, e tem a ver com essa questão, assim, vamos acabar com o TED de gasto, né? Vamos acabar com o ânculo dos fiscais, tem muito a ver com isso. Eu tenho dito o seguinte, liberal na medida em que eu não acredito no Estado intervindo em tudo, né? O Estado tem que ficar com aquilo que é da essência deles, soberania nacional, segurança pública, o ensino público, saúde pública, isso é de responsabilidade do Estado. Não é o Estado nem mínimo nem máximo, não é o Estado necessário, mas ao mesmo tempo ele tem que ser parceiro do cidadão, daquele empreendedor, daquele que quer investir, do agronegócio, do pecuarista, do agricultor, da agroindústria, do comerciante, do empresário. Então, ao dizer que eu sou uma liberal, é por isso, é porque a parceria, tudo que não é da essência do Estado tem que estar na mão da iniciativa privada, rodovias, ferrovias, aeroportos, para investir e gerar emprego. Paralelo a isso, é óbvio que tem que constar na balança antes dessa conversa, antes dessa fala, é o seguinte, Estado está, existe para servir as pessoas e não para ser servido. Ele não pode ser tamanho que comprometa as finanças e a gente deixe de fazer o social. E a gente só vai fazer o social, investir na educação, na saúde, na segurança pública, na habitação, no saneamento, no cuidado ao meio ambiente, mas sempre investindo no agronegócio, se nós cuidarmos das finanças, se nós tivermos as âncoras fiscais. Resumindo numa única palavra, o objetivo é responsabilidade social, mas não faz social sem responsabilidade fiscal. Senadora Simone Tebet, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua conversa e por trazer aos nossos ouvintes, aos leitores do Jornal Popular, aos espectadores, as informações tão importantes sobre esse debate eleitoral. Muito obrigada. Eu que agradeço muito ao convite, em nome, repito, do Daniel e cumprimentar também todo o MDB e dizer que estou sempre à disposição. Muito obrigada. Bom, a gente fica por aqui e não se esqueça, o Chega Pra Cá também é podcast. Toda terça-feira à tarde tem um programa novo em seu tocador preferido.